Hello! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Teacher Everton. Eu sou o Teacher Everton e eu sou o treinador de pessoas para que você fale inglês. E nesse vídeo eu quero fazer algumas perguntas específicas para você. Você já tentou aprender inglês de alguma forma, mas sente que do jeito que está indo não vai alcançar esse objetivo? Você sente que ficar estudando gramática, livros de gramática e todos esses detalhes onde você precisa ficar preenchendo, isso não vai te levar a nada na hora de falar inglês? Você sente que você já perdeu muito tempo da sua vida em escolinhas de criança e hoje você é adulto e sabe que isso não funciona mais para você? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, esse vídeo é perfeito para você. Então me acompanha que você vai se surpreender com o que você vai ver. Hoje você vai descobrir nesse vídeo como organizar para você conseguir treinar inglês da forma mais prática e direta possível. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Teacher Everton, eu já estou há mais de 15 anos como professor e eu já desenvolvi uma metodologia baseada em quê? Nas perguntas e nas dúvidas que os meus alunos tinham. E o que isso é diferente do que você encontra no mercado? O que você encontra no mercado é um monte de cursinho feito por especialistas em inglês que não ouvem os seus alunos. Eles ditam regras, eles dizem Você precisa aprender inglês desse jeito, daquele jeito? Mas ao invés de responder as perguntas que os seus alunos têm, eles simplesmente inventam algo baseado no que eles acham que é certo. Aqui eu respondi as perguntas que os meus alunos faziam. Por exemplo, Teacher, eu quero falar mais. Como eu faço isso? Foram desenvolvidas metodologias, foram desenvolvidas técnicas para você falar mais. E isso é a maior diferença que você vai encontrar por aqui. Bom, me diz uma coisa. Você sabe por que você ainda não consegue falar inglês? E deixa eu te falar, provavelmente não é por falta de conhecimento. Você já deve ter ido num cursinho, ficou 2, 5, 7 anos nesse curso e ainda saiu sem falar. Porque a maioria das pessoas, provavelmente assim como você, cometem 3 erros clássicos dentro dessa questão. E quais são esses erros, Teacher? O primeiro é você focar demais na parte técnica do inglês. O primeiro erro é isso. Como assim? Por exemplo, imagina que você compra uma esteira. E nessa esteira, você anda nela ou você estuda o manual dessa esteira? Só pensa nisso, tá? A gente vai entrar nisso aqui daqui a pouquinho. O segundo erro é, você não treina com a frequência necessária. Provavelmente, quando você vai falar inglês, é mais quando você está na sala de aula. E nessa sala de aula, você falaria inglês da seguinte forma. Conversaria com o teu coloquinha, aí depois você fica assistindo a professora, a Peter Schiele, escrevendo no quadro. E a fala em si, ela é negligenciada, ou seja, esquecida. Você fala muito pouco. E a gente já vai conversar mais sobre isso também. E a terceira razão, e não menos importante, você não tem algo relevante que faça você falar inglês. Sim, as pessoas param de fazer inglês e isso leva elas a não falar. Se você tiver realmente um propósito, se você tiver realmente uma razão forte para falar inglês, com certeza você vai mudar a história que você tem com esse idioma. Vamos voltar ao primeiro ponto. O primeiro ponto é, você treina demais a técnica do inglês. Lembra que eu falei da esteira? Nessa esteira, quando você compra uma esteira, você está mais interessado em ter o resultado do treino da esteira ou o resultado de saber como que funciona a esteira. Explica um pouco melhor, Peter. Toda esteira, ela vai vir com uma esteira, ela vai vir com um manual. Nesse manual vai ter a instrução de como liga, de como desliga, sobre botão tal, sobre botão tal. Hoje mesmo, eu tive que ver o manual do meu carro, acendeu uma luzinha lá, eu dei uma olhadinha para saber o que é. Contudo, quando eu comprei o meu carro, eu estava interessado em dirigir o meu carro. Quando você compra uma esteira, você está interessado em andar na esteira. Por quê? Porque isso vai te dar resultado. O problema é que no inglês foi feito exatamente o oposto. Foi te dado um manual do inglês. E esse manual é o quê? É o livro de gramática. Você fica estudando sobre as partes técnicas do inglês e isso não te leva a nada. Isso não vai levar você a falar. Esse é o teu primeiro erro. Vamos aprofundar agora o segundo erro, que é a questão de tempo de fala. Esse tempo de fala significa quanto tempo por semana você está falando de verdade. Como assim falando de verdade, Peter? Se você está fazendo deveres em casa ou tarefa, você está preenchendo lacuna, você não está falando, você não está aprendendo inglês, você está aprendendo sobre o manual. Lembra que eu falei da esteira? Você tem que ler em voz alta, você precisa falar. Peter, mas eu não sei falar, como que eu posso falar inglês? Você precisa ler textos em voz alta. Enquanto você está lendo em voz alta, mesmo com o texto, é como se você estivesse de fato andando na esteira. O primeiro erro é não andar na esteira. O segundo é andar por muito pouco tempo, certo? Imagina você lendo o manual da esteira por 15 minutos, 30 minutos durante o dia e andando durante 2 minutos. É isso que aconteceu com o teu inglês até hoje. É isso que aconteceu com toda a tua história do inglês. Por isso você não fala. Você precisa entender que você precisa andar na esteira e precisa andar muito mais na esteira do que ler o manual da esteira. Então, como eu faço isso no inglês, Peter? Leia textos com áudio, tá? Em voz alta. Primeiro ouça, depois leia. Enquanto você está lendo um texto, é como se você estivesse andando na esteira. Você está, de fato, treinando inglês. E agora, vamos para o terceiro erro, que é o quê? Ter uma razão realmente relevante. A gente fala compelling reason em inglês. O que significa o quê? Uma razão relevante. Uma razão que faça você, de fato, parar o momento do teu dia para ir treinar o inglês. Lembra que eu não falei estudar inglês? Eu falei treinar. E isso é muito diferente. Muito diferente. Então, você precisa treinar. Mas, isso tudo muito é intelectual, é lógico. Você sabe que você precisa treinar inglês. Mas, por que você não treina? O que você, hoje, está fazendo, de fato, para colocar um motivo no teu inglês? Ah, Peter, eu quero ganhar mais, eu quero viajar, eu quero assistir uma série. Você está vendo que tudo isso é muito volátil. Isso não muda, de fato, a tua vida. Você tem que entender que inglês é igual dinheiro. Você não quer dinheiro. Como assim, Peter? Eu quero dinheiro. Não. Você quer o que o dinheiro te proporciona. É diferente. Dinheiro por dinheiro não faz a diferença. Agora, o que você faz com o dinheiro é o que vai levar você, realmente, a gostar de dinheiro ou odiar o dinheiro. Para o inglês é a mesma coisa. Defina o que o inglês vai transformar na sua vida. E deixa eu te dar uma dica. Envolva pessoas que você ama nisso. Imagine você levando o filho, sua filha para a Disney. Pô, Peter, eu não tenho filho, eu não tenho filha. Imagina alguma coisa onde, naquele momento, você estará falando inglês, realizando um dos maiores sonhos que você tenha. Seja esse, estar na Europa, conversando com uma pessoa, pedindo um cafezinho em inglês. Mas se visualize fazendo isso. Coloque uma emoção conectada a essa tua razão. E isso, com certeza, vai te dar muito mais ânimo no momento que você não está animado, não está animada para treinar o inglês. Essa terceira razão, na verdade, ela deveria ser a primeira razão. Mas a maioria das pessoas não está preparada para ouvir o que eu tenho para falar sobre isso. E hoje a gente só deu uma lapidadazinha, só uma pincelada sobre o que é, de fato, ter um motivo para falar inglês. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você realmente está interessado, está interessado em saber o porquê você não fala inglês. E outra, está interessado, está interessado em saber como você deve falar inglês. Faz o seguinte, aqui embaixo nos comentários, na verdade, na descrição do vídeo, você vai encontrar um link do meu site. Você vai entrar, você vai dar uma olhada no meu curso chamado XXX. Temos aulas em grupo, temos aulas individuais. Dá uma olhadinha ali, assiste o conteúdo. Pode fazer perguntas, você pode chamar também lá no Instagram, dá uma olhadinha. Por quê? Porque tudo isso que eu falei aqui, todos esses erros que eu comentei, eles foram sanados com essa metodologia. Bom, está na hora de você mudar o teu inglês, certo? E olha só, nesse vídeo aqui, que está aqui em cima, eu explico a minha técnica OLER. A técnica OLER, ela é simplesmente um pedacinho de tudo que é o XXX. Só que esse pedacinho, com certeza, pode mudar a tua história. Clica nele e com certeza você não vai se arrepender. Thank you very much for watching this and see you in our next video. Vejo você no nosso próximo vídeo. See you at the top. Bye bye.